Cabide DJ, o criador das montagens ao vivo De ladinho, vem, pode ladinho Para na base, para na base Vamo na mulher, vamo na cama, lembra tudo rei De seu vídeo, vem que vem De ladinho, é de ladinho, é de ladinho Tiki, 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 tiki Oh, é o quê? É o pique Vem que vem, mulher Oh, é o quê? Vai entrar do seu lado, jogo de quê? Oh, é o pique Deixa vir, deixa Vem que vem, mulher Oh, vem Vai entrar do seu lado, jogo de carteado Vai entrar do seu lado, vou ver se eu adivinho Dome um beijo na boca, joalho, um beijo Vem pra cá, mulher Vem que hoje eu te quero Festa da vigilância, quadrazinhos, fomem quieto É o pique Oh, é o quê? Deixa vir Vem que vem, mulher Oh, é o pique Vai entrar do seu lado, jogo de carteado Vai entrar do seu lado, vou ver se eu adivinho Dome um beijo na boca, joalho, um beijo no rostinho Oi, vem pra cá, mulher Vem que hoje eu te quero Festa da vigilância, quadrazinhos, fomem quieto É o pra tudo Tira-se, 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 t